Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Top 10 mais forte do verso de Baki, mangá atualizado. É do canal Sociedade Z, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bom, eu vou adiantando que eu não acompanho o mangá de Baki, eu só assisti o anime. E a parte nova que lançaram ficou muito braba, cara. Eu gostaria muito de estar falando um pouco mais, caso vocês queira que eu faça algum vídeo, né, diferentinho, falando sobre esse anime que eu gosto, posso fazer no T-Bagá. Mas, esse vídeo aqui do Sociedade Z, eu sou já inscrito no canal desse cara. Ele tem um conteúdo bem legal, eu acompanho os vídeos dele que ele solta sobre Baki, sobre Dragon Ball, sobre muitas outras coisas. E eu estou achando bem interessante a forma que ele mostra lá os animes que eu gosto, tá ligado? E Baki é um deles. Só bora ver agora aqui quais são os mais fortes. Ele vai estar falando, obviamente, dos que já apareceram no mangá. Ou seja, personagens que eu ainda não vi no anime, não tem problema. Nesse caso aqui, eu nem estou mais considerando questão de spoiler, pá. Mas, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza. Então, ela vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Ei, tesã poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Ah, esqueci de falar que esse vídeo foi também recomendado por um membro aqui do canal. Então, muito obrigado. Só bora agora assistir esse vídeo naquele mesmo esquema. É claro, depois da vinheta. Valeu, pá. Alexandre Mária. A nova temporada de Bach chegou e abalou as estruturas. Novos personagens como o Jung Guevara apareceu. Ele era a representação de Che Guevara. Sim. Com poder o suficiente para derrotar alguém como o Mike Tyson e conseguir lutar com o Oliver Biscuit. Guevara teve uma excelente participação. O cara era capaz de fazer os Estados Unidos o temer. Mas, para quem gostou desse personagem, eu lamento desapontá-los. Guevara sequer chegaria perto de entrar no top 10 dos mais fortes da obra. Hoje teremos os 10 mais fortes do mangá de Bach. Obviamente, aqui teremos spoilers. Então, estejam avisados e preparados para spoilers. E para você que vai comentar. Ah, eu já sei que o Yujiro Hama está em primeiro lugar. Calma lá. Veja o vídeo primeiro. Aqui quem fala é o Jeter e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sociedade Z. Valeu. Manda brabo. Agora lá, Sociedade Z. Antes de iniciarmos o nosso top 10, eu quero fazer duas menções honrosas. A primeira é o Motobi Zou e o segundo, o Katsumi Oroti. Quem leu o mangá pode comentar que dá para botar esses caras no top 10 tranquilamente. Mas eu vou explicar do porquê deles não entrarem na minha lista. Eu vou inverter e vou falar do Katsumi primeiro. Ele que é o filho do Dopo. Seu nível de luta está absurdo no mangá, sendo capaz de realizar, entre aspas, Sonic Booms. Seus golpes passam da velocidade do som. Ele mudou sua estrutura óssea, moldada para golpear e quebrar a barreira do próprio som. Simulando chicotes. Só que quando o Katsumi Oroti enfrentou alguém como o Pickle, ele quase se matou batendo no homem pré-histórico. Seus braços eram destruídos ao bater, fora que ele perdeu o braço no pós-luta. Foi devorado pelo Pickle. Então, pelo fato do seu corpo não resistir ao seu ímpeto, não resistir à invulnerabilidade do Pickle, ele não estará na lista. Já o Katsumi Zou, olhando para o físico, ele não chega perto de ninguém dessa lista em combate corpo a corpo. Porém, ele já venceu alguns nomes que vão aparecer aqui. Só que o que acontece, galera? Ele precisa se preparar e vir com diversas armas para o combate. Armas, estratégias e afins. Por isso, ele vai ficar de fora. Porém, como eu disse, ele tiraria lutas de várias pessoas dessa lista. Se ele tivesse um preparo prévio, usasse armas e com estratégia, ele venceria. Só que nessa lista, eu não quero preparo, eu não quero estratégia, eu não quero armas. O que eu tô falando aqui é de personagens que vai destruir no mano a mano. Então, ninguém melhor para abrir nossa lista. Em décimo lugar, o antagonista da última saga animada lançada na Netflix, Oliver Biscuit. Mano, sério? O próprio Yujiro Rama, como alguém forte de verdade, as leis dos Estados Unidos não se aplicam a ele. Oliver está acima da própria lei. Ele treina com helicópteros, ele puxa os próprios helicópteros. Ele jogou o Guevara no chão com tanta força que todos os GPS do mundo foram desestabilizados. Capaz de lutar contra a Baki, com a Demon Face ativada. Ele já resistiu a um chute do Yujiro quando era jovem. No futuro, ele sobreveu a um soco do Yujiro Rama com luva. A Jetra era soco com luva, então era fraco. Negativo. Esse soco mataria muita gente de animes aí que a galera gosta. Se tratando de força física apenas, Oliver estaria no top 5 ou talvez até no top 3 da obra. Porém, em artes marciais, ele falha muito. Oliver é como um tanque de guerra. Ou ele mata, ou ele morre. E depender apenas de força bruta, hoje em dia, em Baki, é extremamente complicado. Por isso, ele fica em décimo lugar. Agora a gente entende isso. É nono lugar, Nominusukuni, considerado o melhor lutador de sumô no mundo. Sua força está além do próprio Oliver Biscuit. Com seu aperto, ele transforma carvão em diamante. Pra isso acontecer, galera, é necessário uma pressão de 100 toneladas no aperto. Nominusukuni quase matou o Oliver recentemente. Ele descrevia o homem mais forte dos Estados Unidos como um lutador de sumô, só que magro. Caraca. Caraca. Ele simplesmente destruiu todas as suas costelas. Ele colocou a mão na última costela, puxou pra cima e destruiu todas. Porém, quando o Sukune se deparou com Baki e Yujiru, a situação mudou de lado. E era um desafio além do que ele conseguiria lidar. Por isso, ele fica no nosso nono lugar. Caraca, mano. Esse daí também é outro. Nossa. 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 O que o Jack tem a ver com isso? Tá falando que ele comeria o Pickle por dentro? Não, não é isso que ele faria. O que acontece é que quando chegam perto do Jack pra pegar o corpo dele, pra levar pra UTI, ele inconsciente planejava destruir o cérebro do Pickle com dedos. Algo que a obra deixa claro pra gente que se acontecesse, o Pickle simplesmente morreria. Porém, o instinto de predador dele o alertou e ele soube evitar. Durante a luta, o Jack perdeu metade do seu rosto contra a Pickle e ainda assim continuava a ir pra cima. No pós-luta, ele foi pra UTI. Ele se levantou do coma e partiu pra lutar de novo. Ele foi derrotado novamente e na terceira vez que ele iria voltar, o Baki o para. Contra Motobi, que a galera soa que ele tava com armas e com preparo lá, o Jack perdeu, isso é verdade. Mas Motobi é o Batman, só que de Baki. Com preparo, ele venceu até Miyamoto Musashi, então não é demérito algum ele ter perdido pra esse cara. Então, pelo fato de Jack Rama fazer alguém como o Pickle sofrer com seus golpes, até na segunda luta, o Pickle ficou assustado e fugiu e depois retornou pra enfrentá-lo novamente. Eu tenho certeza que o Jack merece essa colocação. Isso daí no Alimi vai ser muito brabo. O Jack é um monstro. O único problema dele é que ele depende muito da sua força, da sua agressividade, do seu instinto natural. Se ele dependesse um pouquinho mais de artes marciais, Jack Rama seria um monstro e com certeza cabecearia a lista. Em sétimo lugar, a gente vai ter um combo aqui. Hanayama e Hetsu Kaiô. Hanayama é o cara mais forte de toda Yakuza. Ele é o chefe da segunda geração da família Hanayama. As cicatrizes em excesso, junto à sua tatuagem colossal nas suas costas, é o motivo e a representação de seu orgulho e força. Já Hetsu é amplamente considerado o segundo Kaiô mais forte da história. No templo de Bailin, ele poliu seu Kenpo chinês a um nível colossal. Mas Jeter, por que você tá colocando esses dois caras juntos? Simples, pessoal. Pelo fato de que ambos tiveram uma luta extremamente parecida com Miyamoto Musashi. Fora isso, Hanayama atualmente foi capaz de tirar sangue do nariz de Yujiro e fazer o mesmo reconhecer e ser digno de enfrentá-lo. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia. O Sukune, o nono lugar da nossa lista, tem um aumento no mangá que ele desafiou o Yujiro, o ogro. O Yujiro ficou puto da vida e simplesmente achou o desafio uma bosta. Mas quando o Hanayama desafiou ele, ele aprovou, ele gostou da atitude do Hanayama. Já o Heizu caiu, dominou o Shaori e assim como o Hanayama, ele deu uma luta duríssima pro Musashi. Só que no final da luta, ele acabou sendo morto. Alguém pode comentar se o Heizu foi morto e o Hanayama não. Por que o Hanayama não está acima dele? O quê? O Heizu morreu. É que se o Baki não tivesse parado o Musashi, o Hanayama também estaria morto. E galera, por mais que eu esteja falando de derrotas aqui, perder pra Yujiro Hama e Miyamoto Musashi não é demérito algum. Pra quem não conhece esses caras, quando vocês verem a posição deles nessa lista, vocês vão entenderem o porquê de lutar com esses caras é tão absurdo. Em sexto lugar, eu coloco o Kaku Kaiô. Ele que é o grão-mestre supremo do Kenpo chinês. Ele é o Kaiô mais forte da história. Kaku representa o absolutismo das artes marciais. Aqui temos um dos poucos personagens que podem falar que colocaram o Yujiro numa situação difícil. Realmente. Claro, o Yujiro não estava lutando a sério. Mas quantos caras que vocês conhecem que fizeram o Yujiro recuar e se esquivar de um soco? Kaku é literalmente um monstro. Quando ele era jovem, ele apostava tudo na sua força. Ele tinha o título de mais forte de toda a Ásia. Ele zombava as artes marciais e queria apenas poder, força física, poder bruto. Porém, ele sacrificou tudo isso depois, na sua velhice, sua força física pelas artes marciais. Seu antigo corpo, que era rígido como o aço, agora era como a água. Ele fluía e se adaptava onde precisasse se adaptar. Isso tornava ele um monstro muito além daquela montanha de músculos. A verdade é que Kaku Kaiô daria lutas duríssimas com qualquer um dessa lista. E vencer a maioria se desse em bobeira. Provavelmente. É bem provável. Pico, esse que é o pai dos homo sapiens, Pico vem da era jurássica, conservado em uma formação rochosa de salina. Pico é considerado um tesouro da humanidade. Acostumado a matar dinossauros, Pico era predador máximo na era jurássica. Caraca, mano. Ele coleciona vitórias sobre Jack Hama, Heitsukaiou e Baki. Mas vale ressaltar que Baki venceria Pico. Porém, o Baki se negava a usar artes marciais. Ele queria vencer o homem que predava dinossauros usando força física. E provavelmente o Baki venceria na força. Porém, o instinto de sobrevivência do Pico fez que ele usasse uma técnica marcial. E acabou surpreendendo o Baki. O próprio Kaku Kaiô decidiu fingir que não estava vendo o Pico. E era melhor evitar um confronto desse calibre. A resistência de Pico é colossal. Ele foi capaz de resistir ao corte de Musashi no meio da cara. Caraca, mano. Muitos dizem que ele é o mais resistente de toda a obra. Mais resistente que o próprio Ogro. Porém, eu discordo dessa afirmação. Em quarto lugar, eu coloco Miyamoto Musashi. Ele que é o espadachim mais forte da história. Clonado na era atual. Miyamoto Musashi chacoalhou todo o verso de Baki. Ele matou o Hetsu, quase matou o Harayama. Se Motobi não impedisse, ele derrotaria o Jack Hama. Ele venceu e fez o Pico fugir e se borrar de medo. Caraca, mano. Ele venceu o Baki no primeiro confronto e desafiou o próprio Yujiro. Sua maestria com a espada é tão polida que, mesmo sem espadas na mão, ele cria ilusões. O algo sente o corte mesmo sem ter espada alguma. Muitos afirmam que ele está acima de Baki no nível de Yujiro, pelo fato de que Yujiro e ele eram simbolizados como o além de dragões mitológicos. Mas estarem além não significa que eles são do mesmo nível. Então, eu discordo dessa afirmação. Já contra Baki, que é o nosso terceiro lugar dessa lista, já aproveitando o embalo, já dá margem pra essa interpretação. Eles estão num nível próximo, sim. Por mais que o Baki tinha controle sobre a vida de Musashi durante o combate, o que acontece, galera? O Musashi não estava com a sua espada. Não estava com a espada física, porque ele estava fazendo os cortes ilusórios dele lá. Porém, pela forma que o Baki lutou, tendo certeza que ele estava no topo e faria Musashi partir pra outro mundo, falando que massacraria o próprio Musashi. E realmente fazendo isso, eu acredito que o Baki está sim no nível afirma. Mesmo se o Musashi estivesse com a espada, eu acredito que o Baki venceria. Tem um momento no mangá que o Baki bate em Musashi com tanta força e a própria alma do samurai chegou a sair do seu corpo. Quando o Baki for lutar contra o Yujiro, no começo ele começa levando um pau. Isso é verdade. Porém, com o passar do combate, a luta se tornou extremamente equilibrada. Yujiro tratou o Baki com um certo carinho em alguns momentos do combate. O poupando em alguns momentos. Isso é verdade, galera. Porém, tem uma hora no combate que ele simplesmente tenta matar o Baki. Ele olha pro Baki e fala o seguinte. Se você é um Hama, resista, porque eu vou tentar te matar. Pra vocês terem ideia, após o combate, o Yujiro se questionava por quanto tempo eu vou poder me chamar de criatura mais forte do mundo. Caraca, mano. Afinal, Baki conseguiu machucá-lo de verdade. O próprio Orochidopo afirma que ninguém além do próprio Yujiro poderia enfrentar o Baki. Em segundo e primeiro lugar, eu coloco o Yujiro Hama e o Yujiro Hama. Mas por que eu vou colocá-lo juntos? Por que você não tá falando separado? Porque não sabemos quem é o mais forte. No passado, Yujiro era superior. Mas e atualmente? Será que Yujiro superou o seu pai? Na minha opinião, Yujiro é mais fraco que o seu pai. Mas eu vou falar o porquê. Então eu me comprometo em deixar o Yujiro em segundo lugar. Yujiro nasceu com os olhos abertos. Ele sabia discernir o que acontecia no seu nascimento. Como se ele fosse uma entidade considerada o pináculo da força. A criatura mais forte e viva era capaz de olhar pra parteira e falar Você é minha inimiga? Eu acho que não. Quando adulto, ele foi considerado a criatura mais forte da terra, do céu e do mar. Isso na era atual, pré-histórica ou mitológica. A composição corporal de Yujiro é como o ato. Provavelmente o sangue rama tem conexão com o místico e com demônios. Pelo menos, é isso que o mangá tem dado a entender. Yujiro é a representação do poder. Países fazem juramentos a ele. Nenhum poderio militar pode com o Yujiro rama. Mas, porra, você tá falando que esse cara tá em segundo lugar. Por que raios você pensa que Yujiro rama, o pai do ogro, merece o primeiro lugar? Bom, galera, vamos lá. Eu vou dar minha opinião do que a gente tem no mangá. Na luta de Yujiro e Bak, um espírito aparecia na luta. Do nada, Pico começava a se tremer de medo. O próprio Yujiro se assustava com a presença daquele espírito. As pessoas da multidão eram capazes de ver o próprio espírito. Yujiro perguntava o que diabos o Yujiro rama fazia lá como espírito. O pai do ogro olhava pra ele e debochava. Ele dizia que ele estava tendo problemas com apenas uma criança. Caraca. Gente, Yujiro. Yujiro é o cara que derrotou os Estados Unidos. Ele parou uma guerra de seis meses. Dois mil soldados o fecharam. Mil toneladas de munição foram disparadas. Bombardeio do céu e mar. A vida que ele estava foi devastada. Mas Yujiro não tinha um arranhão sequer. Todo o pelotão no lugar foi dizimado. Bombardeios continuaram. Uma bomba nuclear foi acionada. Porém, tudo isso seria inútil. Usar tal arma no pai do ogro não era necessário. Porque não o mataria. Yujiro foi o primeiro rama comparado a um demônio. Um tamanho anormal. Mãos, braços, pernas, estrutura. Tudo era anormal. Maior que o próprio Yujiro rama. Alguém que o próprio Yujiro olhava assustado. Diferente de Yujiro, Yujiro é gentil. Ele vendia as suas lutas para ganhar dinheiro, galera. Aparentemente, ele reprovava as ações de Yujiro. E como espírito, ele apoiava o Baki. O próprio Yujiro diz que eles são opostos em tudo. Personalidade, técnicas de combate. Eles são literalmente opostos. E por esses motivos, eu acredito que Yujiro rama é o ser mais forte da obra de Baki no momento. Só que vale lembrar que Yujiro rama e Baki vão ficando mais fortes a cada temporada que passa. Será que eles vão superar o pai do ogro? Na minha opinião, eles vão sim. Porém, ainda a gente tem pouca informação desse cara. Eu quero saber muito mais da história do pai do Yujiro. O que vocês acharam da minha lista? Você concorda comigo? Discorda? Comenta a lista de vocês. Não precisa ficar bravo com a minha lista. Essa aqui é só a minha opinião. E eu quero saber de vocês aí embaixo nos comentários. Galera, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, um dislike. Não tem problema. E é isso aí, meus amigos. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. E tamo junto. A gente tá aí, Sociedade Z, trazendo vídeos pra vocês agora do Baki. Muito maneiro, cara. E só personagem top. Top, 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 top. Eu tenho que começar a ver o mangá também, cara. Eu tenho que dar uma lida do mangá. É porque assim, eu sou um cara... Tô sendo bem honesto. Eu sou muito preguiçoso pra leitura. Isso daí eu reconheço. Então, por isso que eu acabo perdendo essas obras primas maravilhosas, como o Baki, por exemplo. Que eu já poderia estar bem adiantado, né? Mas eu também sou um cara simples. Eu gosto de ver anime, dublado, preferência. Eu gosto de ver o circo pegar fogo em forma de animação. Então, mano, é muito brabo quando aparecer essa saga do Pico, né? Que foi o único que apareceu, no caso, nesse Baki agora, né? O que saiu na Netflix recentemente. Ele apareceu lá. E, mano, no anime vai ficar muito brabo. Porque no mangá eu já fiquei sabendo que ele destrói mesmo. Da forma que apareceu aqui. O Jeter não falou tudo, né? Mas, cara, quando aparecer no anime, eu acho que vai ser um arco até grande, mano. Porque, putz, viu? E é grande porque... Não é porque o cara é grande, maior assim, em altura do que todo mundo, não. É porque é grande que o arco é... O arco é grande. Pelo menos foi o que eu ouvi dizer, enfim. Agora, mano, esse pai do ogro eu não tava ligado, entendeu? Se bem que eu não lembro se foi falado no anime em alguma parte. Eu lembro da parte do nascimento dele. Eu acho que foi falado alguma coisa, sim. Que até mostrou essa parte dele no nascimento do Yujiru Hama e tal. Show de bola. Mas eu não lembro de ter mencionado alguma coisa do pai dele. É a primeira vez que eu tô ouvindo agora sobre o pai do ogro. Mano, o cara parece sinistro também, mano. Na moral. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo do canal da Sociedade Z estará na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal ou de outros canais, você sabe como é que funciona. É só deixar nos comentários. E aí, quem tiver mais likes e ups, eu estarei pegando pra poder assistir com vocês, tá bom? Confesso que eu gosto muito desse canal. De vez em quando, quando eu tô aqui fazendo nada, eu tô, às vezes, comendo alguma coisa, vendo televisão, pá. Quando não tem mais nada pra ver, eu vou lá, tô assistindo alguma coisa no YouTube. Aí aparece alguma coisa dele falando sobre Baki, ou então sobre Dragon Ball. Esse vídeo aqui eu não tinha visto ainda, então eu achei bem da hora. Então eu vou e paro pra assistir. Então, se vocês quiserem outros vídeos dele, tá? Só deixar nos comentários, beleza? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, assim, me dando ânimo e forças pra continuar esse trabalho maravilhoso. E, é claro, assim, alegrar o seu, o meu e o nosso dia. Muito obrigado. E é da mesma forma você que é inscrito no canal, que também faz a mesma coisa, quando você deixa seu like, compartilhamentos e comentários, e fica me assistindo aqui, me aturando, né? Ah, tô dando essa pessoa chada aqui. É, me assistindo. Muito obrigado também. Gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu. ALECHANDRI MARIA! 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 Obrigado.